E aí o que a senhora tá achando aí do atendimento? Minha filha, mãe, a gente não tem essas coisas aqui, quando aparece a gente tem que aproveitar, né? Já passei pela massagem, já peguei medicamento, agora é só curtir a festa, né? A senhora é moradora aqui da Vigão, é? Sou, sou daqui do Caioé, sou filha daqui do Caioé, comunidade. Abra a sua porta, deixo o meu saco sentar. Beiradão, mas o nesse! Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Por aqui é mesmo. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Abra a sua porta, deixo o Jair ao sentar. Salve, salve, terceira de maioão Família terceira no catalão Bora, amigos de Bonha Meu Deus, amigos, irmãos, parentes Todas as antigas do Amazonas E vamos ver, vamos ver O todo se crescer Vamos ver, vamos ver Vamos que o nosso crescer Balace, balace, balaceia Balace, balace, balaceja Balace, balace, balaceia Balace, balace, balaceia Ô, Beradão do Bom! Portal do Beradão! Diz aí as produções! Portal do Rio Madeira! Alô, meu amigo jornalista Paulo Moura! Professor Bernardo Mesquita Vamos ver, vamos ver Todo o nosso crescer Vamos ver, vamos ver Todo o nosso crescer Balace, balace, balaceia Balace, balace, balaceia Balancê, balancê, balancê já Balancê, balancê, balancê já Meu coração! Ô, operatão do bom! É na batida, é confundido! Para o meu povão Vai meu beiradão Para o meu povão Vai meu beiradão Segura Marcelo e Lucareiro Para o meu povão Vai usar em alguém Para o meu povão E sai as traduções Salve o cavalo do cartão de mais ou menos